E aí galera, aqui é o mais um vídeo do canal Edusardo Fazendo mais um vídeo Eu já fiz o vídeo do Do outros Buster Vai sair no canal daqui a pouquinho Eu acho Uns 2 minutos Até que eu consegui abrir rápido E o do Toguidemaru De novo, velho Toguidemaru de novo, chega de fazer Mas vamos abrir Esse Buster Eu nem liguei pro Toguidemaru Eu tenho 5 Toguidemaru praticamente Incineroar Espera aí galera Incineroar Incineroar Vamos ver Tiramos Um Caterpie Scamari Morelu Piuco Mucu Substituição E nossa carta é rara É um Torquete Reverso Foil Boa 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 galera Boa Flamio Boa 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 Estatíssima Isso e aí, GX mano, deixa aqui o que, cute fly, gratine, Spirul, sangue recheado e Vapras GX, nossa, eu nunca vi, velho, Vapras, velho, Vapras GX, mano, boa, velho, boa, mano, eu não esperava isso, Vapras GX, caraca, não, eu tenho que ir, não, obrigada, Vinícius, que tem me dado esse presente, que é necessário, bom, eu agradeço muito a vocês, galera, vocês são muito bons, vocês me deram um A pro exercício, eu vou colocar o A pro exercício, a pro exercício, pera, deixa aqui, ó, as especiais, não sei não, hein, Cosmog, eu precisava muito do Cosmog, a Helmiola, Sandgast, Metapod, Baldori, ah não, galera, agora que veio, não, não, eu tenho que pegar, pera aí, galera, galera, pera aí, vocês não vão acreditar, todas as evoluções do e, digam, bem, drogues, roa, e faz foil, não, não, é muito bom, muito bom, já tá que sim, achei que ali foi bom, vamos abrir outro burster, do item, aqui eu tô aqui, o todo demorando é bom, um pouquinho, já tinha uma série lá, foras GX, boa, caraca, boa, tô impressionada, não, Eu acho que eu queria, né, Dudu? Eu não pensei que viria um lápis de existência É, podia vir uma mudala Um sineroar Ah, cadê o item? Isso, meu? O item O item O item O item Bora abrir, galera Nossa, o lixo tá ficando longo Da Primarina, Bursar Da Primarina Esse é o nosso lápis de existência Mais uma cartão de existência Eu abri tudo errado aqui Não sei se eu abri direito Código, galera Que vocês precisarem Ah, depois eu vou Ah, não Ficpec O item Pegada de Pokémon Boa Eu amo, velho Boa, mano Não, não Hoje a gente tá sendo muito cagada Eu abro a GX e vou Tomara que venha mais Eu não gosto tanto de voar Mas É um treinador Eu abro a GX e vou Eu abro a GX e vou